Diariamente várias pessoas acabam caindo em diversos golpes em todo o Brasil, principalmente no estado de Mato Grosso e aqui em Pontes de Lacerda não é diferente. Diariamente várias pessoas procuram a Polícia Judiciária Civil para prestar queixas sobre diversos golpes que vêm sendo aplicados aqui no nosso município. E na tarde de hoje a nossa equipe veio até o CISC em Pontes de Lacerda e conversamos em entrevista coletiva com o delegado regional, doutor João Paulo Berté, que alertou a comunidade de Pontes de Lacerda sobre os principais golpes que vêm sendo aplicados aqui em nosso município. Nós aqui em Pontes de Lacerda observamos assim como, salvo engano, é a segunda maior demanda da nossa unidade. A primeira demanda que mais chega é a violência doméstica, infelizmente, e em segundo lugar a gente tem os golpes aplicados na internet. A maioria das pessoas conhece os golpes, elas conhecem, elas sabem da pessoa que se passa por parente, por filho, por sobrinho, pedindo dinheiro. Olha, você foi vítima de uma clonagem da sua conta do WhatsApp, alguém está se passando por você, ou pegou teu número, ou então pegou um outro número, mas pegou sua foto e está se passando por você, tentando enganar seus amigos. Então as dicas, poste ali no seu, caso você ainda esteja com a sua conta, poste no seu status, ou envie com mensagens avisando seus colegas, os grupos aos quais você pertence, de que alguém está se passando por você. Reporte essa informação ao suporte do WhatsApp, no site da PJC ali tem as informações de como fazer isso, via e-mail, enviando ali o número que a pessoa está utilizando, se é o teu próprio número ou não. Coloque no WhatsApp a autenticação de dois fatores, para caso alguém opte, ou tente utilizar o seu número, da sua linha telefônica, para que ele não consiga pegar o seu WhatsApp, porque com a autenticação de dois fatores vai ter essa senha pessoal, e ele não vai saber, então ele não vai conseguir fazer essa clonagem. Então são dicas e atenções que nós precisamos ter. Se algum familiar teu entrou em contato contigo, pediu dinheiro, faça uma ligação para essa pessoa. Se essa pessoa não atendeu, ela não pode atender, é golpe. Ser 99% de chance de ser golpe. Peça para mandar vídeos, áudios, faça videochamadas, para confirmar que realmente é aquela pessoa. Por mais que está na carreiria do dia a dia, mesmo assim, confirme. Se alguém te pediu dinheiro, atenção. Atenção, porque você pode estar sendo vítima de um golpe. O famoso golpe da OLX, do terceiro intermediário, que ele está vendendo um produto e pede para ir lá, para verificar o produto, mas pede para não conversar com quem está na posse do produto, porque também está fazendo um negócio, geralmente num preço mais barato, e acaba que o comprador transfere o dinheiro para um terceiro, e o vendedor não recebe o dinheiro, então a mercadoria fica ali sem ter a sua correta transação. Golpes, no geral, bastante conhecidos, bastante batidos, mas as pessoas vivem caindo. A gente tem que parar de cair nesse tipo de coisa. Se acontecer esse tipo de coisa, você já fale com a pessoa que está na posse do produto, diga, olha, eu estou conversando com fulano, é você, é algum intermediário seu, eu posso transferir esse dinheiro para essa pessoa, para finalizar esse negócio, e confirme aquilo ali. Você está ali, às vezes, na presença do proprietário, da pessoa que está na posse do bem, e você não fala com ela, você não confirma com ela, não. Entre em contato com ela, acerte essas questões. Primeira coisa, entre em contato com o seu banco, através do SAC, 0800, aplicativo, hoje tem muito. Abra um chamado, passando os dados, o dinheiro que você transferiu, o quando, para qual conta você transferiu. Vai até a delegacia, registre o boletim de ocorrência, já trazendo essas informações, trazendo as informações sobre a conta, para onde foi, os contatos, o CPF, o telefone, para quem você transferiu, o quanto, o comprovante. Nós vamos registrar o boletim de ocorrência e depois compareça a sua agência, ou entre em contato pelo aplicativo, que eles vão abrir um MED, que é o mecanismo de devolução especial, de devolução, por onde o banco faz a devolução do seu dinheiro. A devolução, ela acontece por meio do banco. A polícia não tem o poder de ir lá e sequestrar o dinheiro na conta do criminoso e devolver o dinheiro para você. Quem faz isso é apenas o banco. Então, a gente consegue pedir medidas judiciais para isso, mas elas levam mais tempo. O que acontece? Nesses golpes, geralmente, o criminoso não usa a conta dele. Porque, então, o usuário, a pessoa que caiu no golpe, vem aqui na delegacia, e fala, olha, eu transfiri a conta para o seu João da Silva. Eu quero que prenda o seu João da Silva, eu quero que bloqueie o dinheiro do seu João da Silva. Mas, às vezes, o seu João da Silva não sabe que estão usando a conta dele. Ou abriram uma conta no nome dele e ele nem conhece, ou então, alguém que ele conhece pediu para usar aquela conta para receber esses valores. Então, se você receber uma proposta dessa, de alguém que quer usar a sua conta para receber um valor, provavelmente você está sendo utilizado no golpe também. E as chances de você responder criminalmente são altas. Se você não conseguir explicar o porquê que você emprestou essa conta e para quem esse dinheiro foi, a chance de você responder por esse crime é muito alta. Parecido com o terceiro intermediário, mas também que você precisa, no aluguel, é um local físico. Então, você se dirige até o local, fale com quem está lá no local, pergunte se essa pessoa está com algum terceiro intermediário, alguém está fazendo um negócio por ela, se ele pode se transferir diretamente para o proprietário. Casos assim, se a casa é da dona Joana, não faz sentido você transferir o dinheiro para o seu José. Então, eu falo, converse com a dona Joana ali e pergunte a dona Joana. Por exemplo, você vai receber o valor do aluguel através do seu José ou posso transferir para ti mesmo? Então, ali já se resolveria esse tipo de coisa e evitaria uma grande confusão, um grande golpe. Golpes também relacionados a pessoas que encontram mulheres ou homens nas redes sociais e têm um relacionamento amoroso virtual, compartilham fotos e depois surge um terceiro dizendo que essa pessoa com a qual essa vítima tinha um relacionamento virtual era menor de idade, que isso poderia dar um problema para ela e que iria denunciar, e que se ela pagasse o valor, ela se escaparia dessa ação criminosa. E, na verdade, nada disso aconteceu, a pessoa nem existe, essa vítima da suposta pedofilia nem existe. É um estelionatário tentando levar o dinheiro da vítima de verdade, que é quem achava que estava num relacionamento virtual. Então, são golpes comuns aqui. Teve caso aqui no CISC de Pontes de Lacerda, o cidadão, para conseguir 13 mil reais emprestado, pagou 6 mil reais para os estelionatários. Então, o valor que ele passou para o estelionatário foi praticamente metade daquilo que ele ia conseguir de empréstimo. Com o pagamento de taxas e outras coisas, é uma coisa que não faz sentido. Se o cidadão está emprestando dinheiro porque ele precisa, por que ele vai pagar? Não teria que pagar nada. Qualquer taxa que viria a ser paga, ele que desconte do próprio dinheiro que ele iria receber por empréstimo. A polícia, ela não tem um computador, um sistema, onde a gente clica num botão e bloqueia o dinheiro do estelionatário. Nós não temos essa ferramenta, não tem como existir. Qualquer bloqueio, ou ele é feito ou administrativo ou judicial. O administrativo, quem faz é o banco. O judicial depende de um pedido nosso que vai para o juiz e passa pelo parecer do Ministério Público antes, que pode demorar um tempo. Tempo esse que os estelionatários usam para retirar esses valores das contas eletrônicas.